O presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, veio junto com assessores e o vereador Cláudio Nascimento, do PRB. Ele foi recebido pelo diretor comercial, Dário Valentino, e o novo diretor-geral da Record TV Goiás, Marco Silva. Durante o encontro, eles conversaram sobre o plano diretor de Aparecida de Goiânia e a lei de solo que está chegando à cidade. O uso do solo está sendo debatido com as agremiações de vários segmentos e a respeito da Câmara Nova, da estrutura nova que nós montamos lá agora para receber o povo, inclusive vocês, jornalistas.